Vamos lá, vamos lá, agora estão falando que tem um esquema armado contra o professor Inhão. Calma, espera a nós, espera a nós, espera a nós. Professor, professor de amarelo. Estou cercando, está chegando por trás ali. O negócio é chuchu, mas eu não vou participar, só vou filmar. É? O negócio é chuchu. A gente está com o ar, está chegando por trás ali. Eu se fiche no ar, só me vai tentar, bahia! Um, 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 um... Eu não vou parar e estar em uma bolichinha, se eu tenho em no ar, daí eu vou tentar, Como foi esse ano? Então é isso aí, mais uma missão cumprida, vamos para o próximo adjetivo É Gama!